Os restos mortais do ex-futebolista João dos Santos de Almeida Chinho, vítima de assassinato, repousam já no cemitério de Santa Ana, em Luanda. No momento de grande consternação, centenas de pessoas fizeram-se presentes. Dor e consternação na hora do adeus a João dos Santos de Almeida Chinho. Familiares, amigos e todos, quanto direta ou indiretamente consigo conviveram, não deixaram de o acompanhar até a última morada. Filho, pai, futebolista e, acima de tudo, o homem. Todos estes atributos fizeram eco nas diferentes mensagens, que foram poucas para o conforto familiar. Nesta hora de dor e de luto, a classe futebolística de Angola verga-se perante a família, de forma desequilibrada, pela forma macabra e prematura que o Chinho parte. A mensagem dos companheiros do desporto, em particular do futebol, estendeu-se ao Petro. Queremos dizer que, para nós, o Chinho nunca desaparecerá. Após estes feitos, ficaram para sempre na história do Petro Atlético do Ande. Para além de jogar com ele na seleção, ainda tive, joguei com ele também no Petro, quando passei pelo Petro, e era uma pessoa muito alegre, que estava sempre muito bem disposto. A sua história na vida futebolística teve como gênese o instinto desportivo da Nocal. Em 1995, transferiu-se para o Petro, passando pelo Sagrado Esperança, Santo Zilibolo, onde conquistou o troféu. O Chinho não tinha estrela. O Chinho era uma estrela. E o seu brilho era visível a todos. Tentaram apagar uma vez enquanto jogador, mas como já não acreditavam em ti, voltaste a brilhar. Pois se esqueceram de que uma estrela nunca deixa de brilhar, a não ser que a mesma seja arrancada do seu lugar, tal como te arrancaram de nós. O percurso e trajetória desportiva de Chinho foi aclamado pelas diferentes mensagens. Angola perde mais um dos seus filhos, um jovem que... Se calhar não o seu desaparecimento, mas os seus exemplos, ficarão eternamente marcados nos nossos corações. Mas continuará nos nossos corações e continuará junto daquele que é o mais alto e o Criador, que é o Senhor. A família clama por justiça. Não vamos descansar até fazer a merecida justiça ao nosso Chinho. João dos Santos de Almeida Chinho nasceu no dia 4 de fevereiro de 1982. Um dia antes do seu assassinato, através do WhatsApp, deixaram uma mensagem. Primeiramente, devemos saber que os nossos corações é o nosso maior templo. De seguida, agradecer pela transição da noite pelo dia. E de seguida, pedir perdão e saber perdoar. Depois, é que devemos pedir a bênção, para que Deus proteja as nossas famílias e os nossos espaços. É assim um ordenamento em termos de oração. Amo vocês. Os restos mortais de Chinho reposam no cemitério de Santana. Que a sua alma descanse em paz.